A justiça mandou soltar o ator José Dumont de 72 anos na última quarta-feira. Agora ele será monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica. A informação foi confirmada ao site F5 pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A soltura do ator foi determinada pela terceira câmara criminal em sessão de julgamento. No dia 15 de setembro, Dumont foi preso em flagrante no Rio de Janeiro sob suspeita de armazenar imagens pornográficas envolvendo crianças. Crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O ator também já era alvo de investigação por estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Civil, José Dumont teria usado o seu prestígio de ator para atrair a atenção de uma fã adolescente de 12 anos. A aproximação foi registrada por câmeras de segurança e usada para a abertura de uma investigação policial. José Dumont é conhecido por diversos trabalhos na televisão e no cinema e estava escalado para a novela Todas as Flores que vai estrear no Globoplay. O artista foi retirado do projeto após a prisão. A помíncia de Europa